Fala, pessoal! Estamos de volta com nossa cobertura sobre o Clube das Winx, que nos últimos dias teve uma celebração aos 20 anos da franquia, um evento muito especial que aconteceu na Itália, com direito a festa, show, trailer, com uma prévia, com cenas inéditas da nova animação que estreia em 2025 pela Netflix. A gente fez um vídeo falando sobre essa celebração e sobre o trailer que foi divulgado. Eu até vou deixar o card aqui em cima do vídeo que a gente fez e que a galera gostou bastante. Mas hoje a gente vai fazer também um vídeo analisando o visual das personagens e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bora! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos, falta muito pouco. Sua inscrição, seu like, seu comentário faz toda a diferença. Aproveita, também ativa o botão do sininho para você receber aviso, notificação, sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita, aperta o botão de Hypar, que é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda a impulsionar os vídeos dos canais pequenos. Você apertando esse botão de Hypar também me ajuda demais. E vamos falar então do Clube das Winx, que teve sua festa de celebração dos 20 anos, que aconteceu nos últimos dias, já faz uma ou duas semanas que aconteceu esse evento de celebração. E a gente teve um trailer que foi divulgado mostrando os bastidores dessa nova série que estreia em 2025 com algumas cenas inéditas e com destaque para o visual das novas personagens que dividiu a opinião da galera. Uma parte do público gostou muito, outra parte do público não gostou tanto assim. E a gente vai analisar um pouco esse visual de cada uma delas. A primeira personagem que a gente vai comentar aqui é a nossa fada Flora, que foi a personagem que eu acho que teve mais destaque ali no trailer que foi divulgado no evento dos 20 anos da franquia. A Bloom foi a personagem que mais ficou meio que de lado nesse trailer, porque o foco foi mesmo nas outras personagens, já que a Bloom já tinha aparecido em outros trailers promocionais da nova série. Então, esse novo vídeo que foi divulgado deu um foco maior para as outras personagens. E talvez a que teve mais espaço ali foi a Flora, com direito à cena da transformação dela. Pelo menos um trecho foi mostrado. A gente tem uma cena dela dialogando ali, conversando com a Bloom. E a gente pôde ver também a arte conceitual, o design das novas personagens e das suas respectivas transformações. E assim, a primeira que eu queria destacar aqui é exatamente a Flora pelo seu visual, que eu acho até que se assemelha muito ao que a gente já viu na série clássica. Eu diria talvez que de todo o grupo das Winx, a Flora seja a que se aproximou mais da série clássica, na minha opinião. Eu gostei do visual dela, gostei do design, tanto da transformação do pouco que a gente viu, eu acho que até se assemelha muito ao desenho clássico, mas também até as próprias feições da Flora, também acho que se mantém muito fiéis ao original. Agora partindo para a nossa fada Musa, também outra personagem clássica do desenho, a gente percebe uma pequena diferença na transformação dela, que é o penteado, a arte conceitual revela que durante a transformação o penteado da Musa vai ser diferente, vai ter tranças, enquanto que na sua versão normal ela vai estar com o mesmo corte, com aquele mesmo visual do cabelo amarrado dos dois lados, que já é também parte característica da Musa, mas me chamou a atenção que na transformação eles optaram por fazer ali uma mudança no cabelo dela, talvez para tentar causar um impacto maior na transformação. A gente não sabe se essa ideia vai ficar apenas na arte conceitual, mas se eles divulgaram isso no trailer, é bem provável que já esteja na versão finalizada da animação. Partindo para a nossa próxima fada, que no caso é a Aisha, ou Laila, como é conhecida aqui no Brasil. O caso dessa personagem já é um pouco diferente, porque a origem dela também vai mudar, visto que ela só é introduzida muito tempo depois na série clássica, e nesse reboot a gente já vai ver a personagem logo no início da história, então isso já é uma grande mudança. Na parte visual, o figurino dela também é bem diferente do que é na sua primeira transformação, que no desenho clássico optava ali por um verde, que ao longo da série foi mudando para um azul piscina, e aqui nesse novo reboot eles também optaram pelo azul piscina, um azul meio esverdeado, mas é bem diferente do que era no desenho clássico na sua primeira versão. Não é nada que tenha me incomodado, eu acho que também não vai incomodar os fãs, mas talvez a questão da introdução dela logo no início possa atrapalhar ou incomodar os fãs mais saudosistas. Agora falando da Tecna, eu acho que ela foi uma das personagens que visualmente chamou mais a minha atenção no trailer que foi divulgado, porque existe ali um contraste na personagem, na versão dela civil e na versão dela como fada, porque na versão dela como civil, ali na cena final dela ao lado das outras amigas, a gente vê que o cabelo dela está meio que jogado para frente, meio que tampando o rosto dela, o que deu um ar meio misterioso para a personagem e me chamou bastante a atenção. Mas na arte conceitual dela, na sua versão transformada, a gente vê que o cabelo dela já é jogado para trás, algo mais próximo do que era no desenho clássico, e ela parece muito mais sorridente e muito mais autoconfiante. Então me deixou curioso para ver se essa nova animação vai abordar exatamente esse contraste entre a versão civil da personagem e a versão fada, e se existe também uma mudança comportamental nas personagens depois que elas se transformam. Então me chamou muito a atenção esse detalhe visual que eles adotaram para a Tecna, e que eu particularmente gostei bastante. E é claro que a gente não pode deixar de falar da nossa querida fada da luz, a nossa Estela, que é uma das personagens mais populares da franquia, e que foi a mais criticada até o momento nesse trailer que foi revelado para o público. Eu vi muita gente condenando a personagem, o visual dela nesse novo reboot, achando que a personagem está muito branca, está muito pálida, está muito sem vida, que a personalidade dela vai ser distorcida, embora nada da personalidade dela tenha sido revelado no material de divulgação, que eu me lembre, me corrijam se eu estiver errado, mas eu vi muita gente falando que a personalidade dela, que o comportamento, que ia ser tudo distorcido nesse reboot. E eu não sei por que as pessoas já estão achando isso, visto que eu não vi nenhuma cena dela de diálogo, de interação, sendo mostrada nesses últimos meses. O que a gente viu da Estela foi o que foi divulgado no trailer de celebração. E ali a gente vê ela atravessando um portal com uma luz, então pode ser que tenha deixado a impressão de que a personagem estivesse muito branca, muito pálida, muito sem vida, falando visualmente. Mas eu ainda acho que é cedo para falar, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, mas eu entendo a preocupação dos fãs, porque ela é uma personagem muito querida, muito popular, e na série live action da Netflix a personagem já foi muito distorcida, então existe uma preocupação dos fãs que nessa nova versão isso aconteça novamente. Vamos torcer para que não. Vale destacar, pessoal, que na arte conceitual que foi divulgada da Estela durante o trailer, na sua versão transformada, mostra a personagem com cores muito vibrantes que lembram muito a versão original da personagem. Agora partindo para a nossa protagonista, a nossa Bloom, que não apareceu direito no trailer, a protagonista foi a que menos apareceu, mas também visto que a Bloom já tinha participado de outros vídeos promocionais do reboot, então esse trailer dos 20 anos que foi divulgado no evento foi mais para dar destaque a apresentar o visual das outras personagens. O que não significa que eles não tenham mostrado uma arte conceitual da Bloom durante o trailer, foi mostrado, eu gostei muito do visual dela, é interessante que assim, o visual dela está tão legal de todas, está tão detalhado que não parece uma transformação base, parece ser uma daquelas transformações mais poderosas das fadas, e na verdade seria a transformação base. A gente já percebe algumas diferenças como a questão do cabelo da Bloom que já vai estar preso nessa versão de transformação, e também existe a questão das asas dela que também sofreram ali uma mudança visual, e ficou muito legal, no geral eu gostei muito da transformação dela, fiquei bem satisfeito, fica a dúvida se de fato essa arte conceitual que foi mostrada vai ser da transformação base, da primeira forma delas transformada, ou se pode ser de uma transformação que só vai ter mais para frente, a gente ainda pode ter essa surpresa aí no meio do caminho, mas eu acredito que vai ser sim da primeira transformação, eu acho que a transformação da Bloom foi uma das mais diferentes ali na arte conceitual do que foi divulgado, foi um dos visuais que eles optaram por fazer mais mudanças, mas no geral eu fiquei bem satisfeito. E por fim, o que eu posso dizer é que eu estou muito curioso com o visual das bruxas, das Trix, que ainda não apareceram, com o visual dos especialistas também estou bastante curioso para ver o design deles, e assim, estou bastante animado, acho que é uma das produções que eu estou mais ansioso para acompanhar em 2025, a gente vai continuar com a nossa cobertura aqui no canal, então aproveita, se inscreve para você não perder nada, me acompanha também nas outras redes sociais do Sodapop, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, o Linktree, que reúne todas as redes sociais do Sodapop, então aproveita, me segue lá no Insta, me ajuda pessoal a levantar o nosso Insta do Sodapop, que a gente está lá parado nos 1.300 seguidores, e a gente quer continuar trazendo conteúdo não só aqui na plataforma do YouTube, mas também nas outras redes sociais, então se você puder me acompanhar também nas outras redes, eu agradeço de coração. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem é fã do Clube das Winx, e até a próxima! e aí e aí e aí e aí Obrigado.